Agora eu vou mostrar um pacotão do meu amigo. Qual o nome dele? Não posso falar. Flávio Luiz Nogueira. Baiano Flávio Luiz, que eu vou cortar aqui. Você é um péssimo. Esqueci o que temos que tirar. Cara, você deu mole. O que? Tem que tirar. Vamos usar a moldura que ele trouxe. Vamos fazer o seguinte, só a moldura aqui tamanho A3. Se o poste aqui que ele mandou for A3, vai caber. Se for, a gente reclama com ele. Moldura escomendadora. Não, meu copo do cat não, não faça isso. Rapaz aí, do Flávio Luiz, olha. Isso aqui ele mandou de presente. O cabra. Aqui. Fez um desenho maneiro. O trabalho dele é muito bom, hein galera. A gente vai deixar na descrição do vídeo, porque o PH lá do Top TV, ele fez um vídeo falando de um álbum que está aqui. Que é o Agente Somos, que a gente vai mostrar. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PH Top TV. Ficou muito legal do PH. Aí ele fala tudo ali. E o cabra é uma afecção científica. Isso. Eu não vou falar mais porque eu não vi nada a respeito. Eu vou ler. Isso aqui é só um... Está de unboxing que a gente está fazendo. Para mostrar o trabalho dele. Olha que legal. O cara é fera, hein. Aí eu vou passar aí para os alunos do curso conhecerem o trabalho dele. A gente já está conversando já para ele vir fazer um offshop aqui em abril. Olha que legal. Aí ele me mandou também presentes. Está vendo? Esse aqui, ó. Volume 2. Jane Mastodonte, ó. Mostra a capinha, né? Autografou aqui, ó. Muito legal o trabalho. Vou botar imagens aqui. Jane Mastodonte. E a rainha perdida da Amazônia. A Amazônia tem a rainha. Muito legal. Guarda aí, guarda aí. E aqui é o que eu tinha visto no vídeo do PH. Ele fazendo a propaganda, né? Do A Gente Somos, o Veliscão Atômico. Está vendo? A capa aqui pintada. Botou para o amigo Wagner aqui. E lá você tem vários pacotes. Isso aqui, né? A gente comprou. À medida que você vai incluindo post, você vai incluindo a carteirinha da Menas. Eu sou o agente... 56. 56. E aí ele faz o desenho, manda a foto, faz a sua caricatura, mostra aí. Vê se não está igualzinho. Na cara. Ficou igualzinho. O cara é fera. Passa a minha carteirinha para cá de agente secreto da Menas. Entendeu? Ou você poderia ser daquele outro grupo, né? Porque ele... é assim... Ele fala no vídeo lá do PH, né? Ele conversa com o PH. São duas agências. São duas agências. É como mortadelo e salaminho, né? Tia e a sogra. Que você tem a tia e a sogra. Então ele fez a Menas e a merma. Aí tem lances que até o PH já mostrou, está vendo? É em São Paulo. Pode ver pela indumentária, acho que é nos 70, não tem isso. Passa nos dias atuais, tá? O prédio da Antiguebal, que é a sede da Menas. O PH até mostrou. É mesmo que tem uma agência secreta que tem um prédio sobre ela. É, tem um prédio sobre essa também. Aí ele tem um carro, que ele é um agente secreto. Quem é que tu tá chamando de carro? Eu sou uma máquina de combate ao crime, esqueça! E o carro dele é o... Volkswagen SP2. Que o PH, rapaz, num vídeo dele, ele conseguiu um colicionador pra mostrar pra galera no vídeo. E uma miniatura. É a miniatura que ele levou também pra mostrar. Aí tem influências, né? Mil aqui, 007. Mortadela e Salaminho, agente 36. PH mesmo fala e vieram dois postos, tá vendo? Ele autografou pra mim aqui. Esse posto aqui lá na CCXP. Sim, mas ele tava lá autografando. E veio esse aqui, tá? Bacana, né? Já tem um já lá, tá vendo aí? Aí, Flávio, já tá na moldura. Legal, né? E a outra moldura é branca, a gente vai colocar daqui a pouco. Também vai pra parede também. O personagem aqui parece familiar. Quem já viu o Bach aí? Muito legal, cara, o trabalho dele. E pelo que eu vi da conversa, né? Do PH com ele lá. E conversei também com ele por telefone. Acho que o roteiro do 2 já está pronto. Ele vai começar a trabalhar o 2 aí. A gente vai ficar esperando, né? Vai ficar aguardando. Vou falar pros alunos sobre o curso, principalmente pessoas que fazem justiçação, pra ver, pra começar a adquirir como a gente somos e outros trabalhos dele aí, que é muito legal. O Kevin vai gostar muito. É da área de humor, né? Tem mais gente aí. Cada um vai ter uma carteirinha? Cada um vai ter uma carteirinha. Você não quer a sua, não? Falei de brincadeira, eu. Olha a paciência. Uma coisa vai ficar, sabe? Eu quero dar também, rapaz. O Jonathan não vai ser do meu grupo Menas, não. Ele vai ser do... Então você vai ser da minha. É porque eu falo mais mesma do que menos. Cara de bandido. Ó, a minha foto da carteirinha vai ser essa aqui. É o que eu falo, né? Aí. Aí, foda. Foda a carteirinha dele é essa aí. Eu vou ficar igual o cachorro de Cebolinha. Ninguém vai saber quando que eu tô de frente e eu vou de costa. Não é que a casinha de cachorro faz igual aquele exemplo de Yogi. Que cachorro que tinha? Que cachorro que tinha na cabeça? Quando a gente tirava assim, assustava todo mundo. Ai, já vi isso. Ah, tá vendo? Vocês não têm infância. Eu era mais feliz. Eu era mais feliz. Eu assistia chimuz. Valeu. Você tinha um monte de escumidos genéricos. Eu tô tão baralho. Infância mais feliz? Eu assistia a ver que há de gancho. Tinha menos cura pra doenças.